Vem, 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 vem Vem que voltou, voltou, voltou Renato Tupaz Diretamente de Arthur Logueira Esse meu parceiro Praticamente o seu Jorge Renato Tupaz reconhece bastante Dei que tudo Chora, foda-se Quero ver você me dar uma intenção Dei que tudo, você vai fazer uma forma de viver na bola Você vai viver de novo É assim 24 anos de idade Negritúlio está comigo desde o começo Ele está comigo, não é porque eu estou com eles Mas sem brincadeira, isso daí de coração É sério Não, eu vou fazer uma palhinha, sério mesmo Fazer uma palhinha Que me deram menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho Será o melhor Que me mirar Nossa, isso é lindo demais Não é sério, né? Negritúlio pra nós é tudo, negou Quebra na idade Quem não sabe Isso é nós É disso que eu estou falando São 38 anos de história Negritúlio e Júnior daqui a pouquinho No palco, muito obrigado Renato Diretamente Júnior daqui a pouquinho Que me conhece tudo, negritúlio Tudo Quero ver Na voz, no vocal Que dure para sempre Que seja abençoado Por Deus Que dure Terra Que venha alegria Que traga amor E é que não conhece o amor assim O pessoal do som e por gentileza é só baixar um pouquinho o som e a música Para o Rogério a brilhantar Vamos cantar um pouquinho de negritude aqui, hein? Tana, Tana, jura Jura que me ama Vem cá e beija minha boca Você é uma... Eu quero te amar